Vamos ao próximo botão, próximo desafio, vamos virar a cartinha ali, atenção, carta escondida, todo mundo preparado, já vou liberar então a carta mostrando qual é o próximo botão. Vamos lá pessoal, atenção, virei a carta, qual é o nome deste botão do LibreOffice Writer? Aguardando aqui o primeiro a responder, qual é o nome deste botão no nosso LibreOffice Writer nessa tarde divertidíssima que nós estamos hoje com essa brincadeira. Olha ali, já vindo a resposta, o Rafael Eduardo dizendo justificado e o Jefferson Messias justificar, Driele Pujone justificado, Rafael Eduardo foi o primeiro a mandar justificado e ali depois Ludmilla Mercês dizendo difícil, Jean Carlos Menezes justificado, a Franciar em Aguiar Carneiro Aguiar justificar, Danilo Gangrel justificar e o Fábio Melo justificado. Deixa eu só ver quem foi o primeiro a mandar aqui, atenção pessoal, atenção, foi o Rafael Eduardo que mandou justificado e o Jefferson Messias justificar, Rafael Eduardo mandando justificado e o Jefferson Messias justificar. Vamos ver, atenção, o nome do botão, dito justificado, o nome do botão justificado, Rafael Eduardo ali foi o primeiro a enviar e o que ele faz é justificar o texto. Então o nome do botão é o justificado, desculpa, como disse o Rafael Eduardo e acertou ali é o primeiro e o Jefferson Messias dizendo que faz o comando que é justificar, também está perfeito, conseguiria chegar na resposta correta. Construção e benção ali de centralizar, não, esse é o justificar, o justificado é o nome do botão. Vamos lá, qual é a tecla de atalho para esse comando? Liberando agora, liberando agora, qual é a tecla de atalho para esse comando? Vamos ver quem é o primeiro a enviar a resposta sobre a tecla de atalho para esse comando. Eu sei que o pessoal está afiado ali, afiadíssimo, só esperando. Atenção, ali veio a resposta CTRL mais J da Beatriz Almeida. Beatriz Almeida foi a primeira a enviar a tecla de atalho, CTRL J, depois o Giancarlos Menezes, o Jefferson Messias, Adriele Pujone, Ludmila Mercezo, Fábio Melo, Hernani Franca, também mandou, Danilo Gangrel. Ali também mandando, então, CTRL mais J, foi a Beatriz Almeida, a primeira a enviar. Vamos revelar aqui, tecla de atalho, atenção, pessoal, CTRL mais J, de fato, a tecla de atalho. Nessa, quem levou foi a Beatriz Almeida, foi quem levou a resposta mais rápida aí sobre o CTRL mais J, resposta para o justificar, sempre lembrando que o justificado é uma formatação de alinhamento, que alinha junto à margem esquerda e direita simultaneamente, e é considerado uma formatação de parágrafo. Isso é importante em relação às provas de concurso, porque é uma formatação horizontal. Então, dentro desse aspecto, eu já pergunto qual é o menu para se chegar no comando justificado. Boa noite, Fátima Fernandes, chegando agora para a nossa brincadeira. Fátima, estamos fazendo aqui uma brincadeira bem legal de memória sobre os comandos. A Ludmila Mercês disse o menu formatar, foi a primeira a mandar, depois o Rafael Eduardo formatar, Hernani Franca formatar, Driele Pujone formatar, Jefferson Messias formatar, todo mundo mandando formatar, Jean Carlos Menezes, Beatriz Almeida, todo mundo aí mandando o menu formatar. A Ludmila Mercês foi a primeira a enviar a resposta correta. Galera rápida, né, Beatriz? O pessoal ali rápido, vamos ver se é o menu formatar? Sim, olha lá, menu então, formatar, perfeito, Ludmila Mercês foi a primeira a adivinhar. Um detalhezinho importante aqui para lembrar, o alinhamento dos parágrafos pode ser acessado tanto através do menu formatar parágrafo, lá nós temos a guia alinhamento, como também dentro do menu formatar alinhamento. Então, aqui teria duas possibilidades para chegar no justificar, ou o menu formatar parágrafo, ou o menu formatar alinhamento. A Ludmila Mercês foi a primeira a enviar a resposta correta, é quem levou essa, né? Depois, a Elisângela Salgado chegando aqui, boa noite, Elisângela. A Fátima Fernandes ainda bem que conseguia tempo, é verdade? Fátima, ainda temos mais umas cartinhas para virar. E o Jefferson Messias dizendo parágrafo alinhamento, é isso aí, é o menu formatar parágrafo ou o menu formatar alinhamento. A ideia é essa, ou entra no menu formatar parágrafo e clica na guia alinhamento, ou entra direto no menu formatar alinhamento, Jefferson, porque ali também tem, né? Então, só para repetir, quem levou essa agora, só para verificar ali quem levou essa, em primeiro lugar, quem indicou o menu formatar foi a Ludmila Mercês. Então, parabéns à Ludmila pela resposta certa.